No vídeo de hoje vamos acompanhar uma das maiores operações que já pude registrar na história da rota. Foram todas as companhias de um único dia com o apoio dos helicópteros águias da Polícia Militar. Então, falamos de mais de 100 policiais, todas as cias de rota, inclusive dois águias. Vamos acompanhar da saída do batalhão até a chegada do local da Operação Zona Leste de São Paulo. Mas antes de começar, se inscreva aqui no canal, clique no sininho, na opção todas, para que você possa receber as notificações dos novos vídeos. Agora, vamos sair embarcado na rota vespertina sentido Zona Leste de São Paulo. Senhorita da rede, formando o batalhão do via de Aguiar em operação por todo São Paulo, Norte, Sul, Leste e Oeste. Ocorrência de gravidade, manter o batalhão informado. Teremos aí também na data de hoje o apoio dos águias. Inclusive, assim que a gente conseguir contato com o águia, não aguardo para início da operação. Que é sério? Que é sério, comanda guiado, 8 horas de 16, acidente de serviço ao senhor e equipe. Desculando, por favor. O que é o águia, lutarrados? O que é? É só olhar o águia, lutar estudando. O que é o águia de Atório e a nossa raizade 2? E a todos os camusam lá para tentar. U segundos, press abstraction de ônibus fritas. E esse é o que tem aquela câmera Nada fácil Mas é aquele que está equipado com outro ferro Roda! 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 Láquia 1 ou Láquia 32? Láquia 1, torcida Láquia 22, Láquia 1, torcida Láquia 23, 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 L Estou mandando alguém a minha gelada, prazer em trabalhar em conjunto, boa operação a todos nós. Serviço, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Claro. 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 Lázinho. E como vocês puderam assistir, esta é uma grande comunidade na Zona Leste de São Paulo. E por ter sido uma operação que durou o dia inteiro, vocês vão ver o restante desta operação e os resultados no próximo vídeo. Então, obrigado a todos, se inscrevam aqui no canal e não esqueçam de ativar o sininho. Valeu pessoal, até amanhã no próximo vídeo.